É um sonho, a gente agradece a Deus pelo trabalho, a Selma, a Letícia e toda a equipe do Tributos, todos os secretários, nossa vice Angelita, que quando nós assumimos a segunda gestão, no caso minha, desde a primeira nós já estávamos atrás. Só que entrou pandemia, entrou tanto problema e foi se passando porque não podia fazer visita, era aquela coisa toda. E fomos para a reeleição, a Angelita já era financeira e passou a ser vice e assumimos. Ela falou, prefeito, vamos lutar para ver esses títulos para essas pessoas, que já era um sonho antigo. E começamos a ir atrás, organizando, fazendo esse reúbe, passando casa por casa e, graças a Deus, estamos realizando um sonho, não só dos moradores do Boa Esperança, mas nosso também. É uma realização, porque às vezes você vai pedir um voto, você vai subir num palanque e a cobrança era grande dessa documentação. Então, a gente sabe, tem a demora, a burocracia é grande, mas está aí, população, moradores, vocês vão estar realizando os sonhos de vocês. Procure aqueles que ainda têm a falta de documentação, procure o Tributo, vamos agilizar para a gente regularizar a nossa cidade. Inclusive em outros bairros também, como o Bonito 1, Bonito 2, isso que é aquelas casas antigas, onde eu também morava, lá na Coab, que a gente conseguiu, na outra gestão do governador, que era o endereço certo. E algumas pessoas largou para trás disso. Então, nós temos que retomar isso aí, vamos estar indo para Cuiabá para ver se a gente consegue a documentação de todos. Porque uma cidade, uma casa, tudo organizado e documentado, a pessoa vai investir melhor na casa, se ela quiser fazer negócio, ela já tem um documento para apresentar no cartório, e o comprador também tem a segurança da compra e venda. Então, o bairro hoje, Boa Esperança, é uma realização que se tornou realidade, e da administração também.